Tem um velho ditado do Rockefeller que diz o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo mal administrada. E no entanto, olha o que vemos, Petrobras perde mais de 1 bilhão de reais no segundo trimestre. Ou seja, a queridinha do Brasil, a suposta maior empresa do Brasil, teve a capacidade de ter prejuízo a despeito da natureza do seu negócio, que é muito fácil de ter lucro, mesmo sendo mal administrada. Então, somos realmente incompetentes. Eu lembro quando eu fiz aquele vídeo em defesa da privatização da Vale, muita gente me criticou, mas meus argumentos continuam atuais. E quero destacar aqui um dado interessante. Em 10 anos, valorização das ações da Vale foi 3 vezes a da Petrobras. Ou seja, está demonstrada cabalmente a superioridade da administração privada de uma empresa. Empresas são feitas para ter lucro, não para fazer ações sociais ou para serem máquinas ou alvos de ações políticas. O aparelhamento do Estado, como o PT tem feito, colocando todo tipo de indicação política na Petrobras. Fora que essa empresa não tem a menor utilidade para o brasileiro, já que não resulta em menor preço no posto de combustível, na bomba de gasolina. Você está pagando, em média, quase R$3 a gasolina, enquanto em Nova York pagam R$1,70. Ou seja, qual a vantagem, então? É claro que um dos grandes responsáveis pelo alto custo do preço da gasolina é justamente o governo, através de seus impostos. Mas isso não justifica manter a Petrobras como está, já que ela recebe créditos do governo, recebe aportes do BNDES. Ou seja, é uma empresa tão ruim que precisa ser mantida com dinheiro público. E sem que você tenha nenhum benefício com isso. Até mesmo aquela esdrúxula capitalização da Petrobras, totalmente desnecessária. Ou seja, capitalizar uma empresa que o governo já manda. Quem tiver dúvida sobre isso pode ler esse excelente artigo que explica isso. E para depois de um ano, depois de dois anos, não resultar em nada, nenhum benefício. Agora, o pior de tudo é ver um projeto completamente estúpido, talvez o pior projeto que eu já comentei nesse canal, que é um projeto de um deputado do PSDB, Otávio Leite, do Rio de Janeiro, impedindo a privatização da Petrobras. Segundo ele, o objetivo era acabar com as acusações de que o PSDB iria privatizar a Petrobras. Isso aí é um desserviço, uma debilidade mental enorme que um deputado pode fazer. Inclusive, eu fico seriamente desconfiado sobre esses resultados da Petrobras, sobre supostos lucros. O Eugênio Goudin, economista, em 68, ele já alertava sobre os lucros fictícios da Petrobras. Quem tiver curiosidade aí histórica, dá uma lida nesse artigo. Todos os artigos citados aqui estão na descrição. É só abrir a descrição e clicar. Então, eu me pergunto até que ponto a gente vai continuar se enganando e vivendo essa farsa da Petrobras. Ou seja, uma empresa que supostamente deveria ter lucro, tem prejuízo, e mesmo assim, a gente passa a mão na cabeça de gestores incompetentes. Lembrando que a atual presidente da Petrobras, Graça Foster, uma das queridinhas aí da Dilma, o marido dela tem 42 contratos com a estatal, 20 deles sem licitação. Então, no fundo, é isso mesmo. É premiar os companheiros do PT, os indicados políticos, quem são os amigos do rei. E é pra isso que serve esse tipo de empresa. Fora as notícias de obras superfaturadas da Petrobras, que eu praticamente já perdi a conta. Então, tem muita gente ganhando dinheiro às nossas custas, através de corrupção. Petrobras, Correios e qualquer outro estatal deveriam ser privatizados imediatamente. porque nem eu nem você somos obrigados a ficar sustentando um bando de funcionários públicos inúteis pra uma empresa que agora, vergonhosamente, dá prejuízo. E, estranhamente, não vejo ninguém falar nada sobre isso. Nessas horas, todo mundo fica quietinho, aqueles defensores da Petrobras. Por que vocês não aparecem e dão uma resposta aqui? E, estranhamente, não vejo ninguém.